Mais uma encomenda, pictografia, agora para uma irmã lá da Suíça, ela pediu para fazer a rosa caveira e eu confesso para vocês que foi um dos trabalhos que eu mais gostei nos últimos dias. E agora vê aí na tela o resultado desse trabalho. Se você gostou, se você quiser também a imagem do seu guia, do seu mentor, entre em contato comigo via direct e diz que viu aqui na plataforma e eu vou te fazer um grande desconto, tá bom? Fraterno Saravá. Tchau. Tchau. Tchau.